É, a campanha nacional de vacinação contra a gripe promovida pelo Ministério da Saúde foi novamente prorrogada e é sobre isso que nós falamos com a Elayne Martins, que é diretora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Diretora, por que novamente a campanha foi prorrogada? Então, foi devido a baixa cobertura do município. A população estabelecida pelo Ministério da Saúde para ser vacinada é de 80%. A população de Jatai, que deveria ter sido imunizada, era de 18.800 e a gente até o momento vacinou cerca de 11.600 pessoas incluídas nos grupos prioritários. Então, devido a isso, houve-se a necessidade de estender essa vacinação. A campanha se iniciou no dia 4 e era para ter o término estabelecido até o dia 22, sendo que o dia D foi dia 9 de maio. Porém, se estendeu até o dia 5, devido a esse balanço dessa baixa cobertura e novamente foi se estendida. E até o momento a gente não tem uma data definida, sendo que o município tem a necessidade de estar vacinando 80% dessa população. E qual a opinião da senhora a respeito dessa baixa procura? Por que as pessoas este ano, por exemplo, estão deixando para se vacinar mais tarde? Ou até estão pensando em não se vacinar, as pessoas que estão naquele grupo prioritário? Então, assim, desde os anos anteriores a gente observa, a gente ainda não definiu um fator que tenha favorecido essa baixa cobertura. Esse ano está bem difícil, como foi dito, a gente já foi prorrogada por duas vezes. Se bem que a gente observa que essa cobertura está em baixa a nível estadual e até nacional. Mas, assim, tem muitas pessoas, principalmente idosos, eles não se vacinam, né? E quando são questionados, eles falam que a vacina faz provocar mais os sintomas de gripe. A gente só lembra que a vacina era oferecida numa época em que está mais próximo o inverno, o tempo está mais seco. Então, assim, as doenças respiratórias são mais frequentes também nesse período. Então, pode ser que a pessoa já esteja com algum sintoma da gripe, né? E com a vacina isso fez, se prevaleçam mais esses sintomas. Mas a gente quer também relembrar a importância da vacinação, porque com a vacina, que vai estar combatendo os três tipos de vírus mais frequentes, né? No momento, que é o HN1, H2N3 e a influenza tipo B. Então, assim, para essas pessoas que estão incluídas nesses grupos, que são mais propícias a ter complicações decorrentes da influenza. Agora, só relembrando, quem são as pessoas que estão nesses grupos prioritários? Então, são os idosos, né? De 60 anos e mais, gestantes em qualquer idade estacional, as puérperas até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, indígenas, população privada de liberdade e as crianças de 6 meses a menor de 5 anos e pacientes portadores de doenças crônicas com indicação médica, né? Com hipertensão, diabetes, aí com indicação pode estar se dirigindo ao posto de saúde, né? Para receber a vacina. Esses conseguem a vacina de forma gratuita, mas quem não está nesses grupos também deve se vacinar. Isso, para quem, assim, a vacina que é oferecida na rede pública são para esses grupos prioritários, né? Após, né, o término da vacinação, possa ser que se estenda ao restante da população. Ok, muito obrigada pela entrevista, diretora. Então, só lembrando que se você ainda não se vacinou e está neste grupo prioritário, que recebe a vacina de forma gratuita, você deve, então, procurar os postos de saúde o mais rápido possível. Por quê? Porque essa vacina leva de duas a três semanas para começar a fazer efeito. Então, para você ficar imune, leva esse tempinho de duas a três semanas. E todos os postos de saúde da cidade têm a vacina.